Música Busca o contra-ataque, tocou ali com o Felipe Felipe vai em velocidade, olha o goleiro, bacente ali no lance Vai lá Felipe, já busca o lançamento Felipe na jogada, que pra mim até então é o homem do jogo do Guanabara City Música Música Tenta a jogada do Felipinho, encara a marcação Tenta o passe no meio Vem Reginaldo, dentro da área GOOOOOOOL Jogada do Felipinho Passe dentro da área Vem Reginaldo, volta, 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 volta e volta Vitor Ceará enrou o passe, deu de graça pro Felipinho Pedalou na marcação, passou, segurou Acabou sofrendo a falta ou não? O árbitro deu Volta, volta Do Felipinho Tapazera pro Amário Felipinho o grande lance Com a bola pra Jefer Contente ao cruzamento Bola nas gadas Volta o Felipinho Vai surgir bonita A finta do Felipinho Pela esquerda Cruzamento pra Gatinas Botar porque é bom jogador Mas tá nervoso Felipinho Pedalou bonito Levou pra linha de fundo Encarou de novo Em sequência Chegou a dobra Ficou mais difícil Mesmo assim ele ganhou esse canteio Botou fogo no jogo O Felipinho No Gustavo Deixar mais aguda Na ponteira o Felipinho Na segunda divisão Bola aberta Felipinho dominou Virou em cima da marcação Do Lucas Senna Parou Um salseiro Pra mim Sobrou a falta Falta cometida Pelo Lucas Senna Felipinho Botou pra dentro Consiguiu Arrugando uma falta E é perigosa É mais uma Do Lucas Senna Por um, dois Acaba ficando melhor Que o Felipinho Arranca no contra-ataque Forte o Felipinho Vai equipe Da Itapirense Na esquerda A bola é muito boa O ataque Danque Da Itapirense Tchau, tchau. 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 Tchau.